Bom dia meus amigos, bom dia a todo mundo aí do grupo Tom Aventuras, 10 de março de 2024. Olha aqui, como é que está o feijão. Olha o carregue do feijão. Esse é a maravilha da vida, viu? Muita gente não enxerga isso não. Mas essa é a liberdade que a gente tem no interior, viu? Nossa riqueza. Choveu, a gente tem riqueza. É isso aí. Aqui eu fiz a terra, acho que foi na terça-feira, se não estiver enganado. Mas o trator não fez bem não, porque estava muito molhado. Aí eu plantei, depois que eu plantei, deu só uma nebrina em cima. Estou com medo que não vai nascer bem, porque aqui está com de 3 a 4 dias que não chove. O dia hoje amanheceu promessor, amanheceu bonito. Aqui para o lado de Fortaleza, amanheceu um estorrião bonito. E é isso aí, vamos trocar para frente, né? Estou passando a enxada aqui na replanta que eu fiz, aqui no cantão de Morreu. E é isso, o que resta para a gente é agradecer a Deus e trocar para frente. Tem que lutar, né? Tem que batalhar. Mas está uma lindeza aqui o feijão, viu? As covas que escaparam. Muito bonito, muito bom mesmo. E é isso aí. O milho, acho que não dá quase nada não. É chamado aquele ditado que a gente deu, né? Mas dá só saboroso. Mas, se der para colher alguma coisa, a gente colhe no verão para... Já serve, né? Para um bicho comer, para uma galinha. E é isso aí. A quentura aqui é enorme, viu? Quentura demais. É. A gente faz... A gente peleja para fazer o que pode, né? O mato aqui saindo, o mato muito grande. O feijão está bonito. Vai dar um feijãozinho. Deus quiser. É isso aí. É agradecer a Deus por tudo. Cada dia vivido. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Até o dia que Ele permitir. Valeu, pessoal. Bom dia aí a todos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.